Hoje eu vim plantar as abóboras, nessa parte aqui onde arou, o tempo está bem preto pessoal, friozinho, usar capote também dá agonia. A gente trabalhando aqui vai esquentando. Cavei a escova, peguei a adubo, essa quantidade que eu jogo. Depois peguei a semente, está meio murchinha, estou desconfiado dela, plantei três em cada cova. Enterro a adubo primeiro, depois jogo a semente. Uma coisa fiz com quiabo. Esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.